Música Naga, Cid está te chamando Cid, irmão Cid Sim Vamos lá Estou limpando a pia aqui Olha, irmã Música Música Ô, Glória Gente, olha pra isso que eu ganhei Acabei de ganhar agora Quiabo Música Música E taioba Do irmão Cid Gente, eu vou fazer uma receita deliciosa com essa taioba aqui Quem não conhece taioba Olha pra isso, pessoal Cada folha linda Ele tem uma plantação De No quintalzinho dele, planta quiabo Planta feijão, planta tudo Então Hoje, ó Fui privilegiada Tá caindo aqui Isso aqui, pessoal A gente refoga Isso aqui é a receita de minha avó, viu Minha avó cozinhava bastante isso aqui Com shark e calabrese E hoje eu vou fazer um refogadozinho Com essas folhas aqui maravilhosas Gente, eu vou deixar fixado no primeiro comentário O canal da esposa dele, tá bom? Ela tem canal no YouTube E é muito bom o canal dela também Eu peço a vocês que façam uma focinha lá Então, bora começar a receita, gente Vou fazer um temperinho Refogar as carnes Vou colocar uma água quente Pra estar refogando isso aqui também, ó A gente coloca na água quente Tira E aí vai fazer nossa preparação da receita de taioba, tá bom? Segue aí no vídeo Assista uma vinheta Pessoal, agora eu vou Deixa eu aumentar aqui pra vocês verem um pouco Porque é pra minha receita, né? As folhas Vou refogar essas folhas aqui Nessa panela com água Tá vendo? E vou colocar aqui Aqui eu vou dar um sustinho nelas Faço assim Eu deixei o talo pra poder não me queimar Mas esse talo aqui dá pra fazer arroz Dá pra você fazer um refogado com verduras Eu não vou jogar o talo fora Olha como fica, pessoal, aqui, ó Dou uma escaltada nelas E fica assim Vocês deixam mais ou menos por um minuto Um minutinho Um minuto não Um minuto não, segundo, né? Você deixa e faz assim, ó Olha como a folha, ela se amolece rapidinho Aí vocês vão colocando assim, ó Aí vocês vão colocando assim, ó Olha como fica Vão ficando todas assim Depois eu vou tirar esse estalo Pra fazer uma nova receita E aí você vai fazendo sucessivamente Se você quiser colocar outra folha Você vai colocar? Você vai colocar? Você vai colocar? Você vai colocar? Música E vai colocar? Música E vai fazendo assim Depois que eu fizer com todas as folhas Eu vou já deixar separado E o tempero que eu vou temperar com as carnes É separado disso aqui E esse aqui eu vou botar por último E ainda vou utilizar quiabos também no final Porque o quiabo também é por último que tá molinho E vocês viram que eu ganhei uns quiabinhos também, né? Então, pessoal, é assim que eu vou fazendo Só pra mostrar como é que eu faço com a taioba Depois retorno com vocês, tá bom? E lembrando a vocês que essa taioba aqui Ela já foi higienizada, lavada, tá molhadinha Lavei uma por uma, tá vendo? Passei a coxinha nova Eu sempre gosto de lavar com uma coxinha específica Para as verduras e levinas E aí, depois de lavada Eu coloquei na vasilha E agora Estou dando aqui um sustinho nelas Para depois fazer o refugado É uma comida, um prato saboroso Ele é nutritivo Coloquei muito fego a taioba Agora vocês tem que ter cuidado Porque a taioba tem um parentezinho, né? Que é venenoso Que chama de... O pessoal conhece como cocó Aquele cocó não se come A taioba é diferente Olha lá para não trabalhar as folhas, tá bom? Porque vocês podem estar comendo a outra Que não... Que não pode A taioba verdadeira é essa aqui É uma coisa mais clara Não tem brilho É mais rosca, viu? Então vocês fiquem atentos Pesquisar bastante o que é taioba Para poder não estar comendo a folha errada Porque tem o cocó Que ela tem mais brilho Se vocês colocarem aí no Google Vocês vão ver a diferença De taioba e do parente dela Que chama cocó Não sei o outro nome, né? O nome que a gente conhece aqui é cocó Aquele não se come Pessoal Olha o tanto que rendeu Tá vendo? Aquela folha toda Reduz bastante Por isso que tem que ser Uma quantidade boa Porque quando você for fazer o refogado Ela diminui um pouco, ó Bastante, tá vendo? Agora eu vou refogar Os temperos na panela Já coloquei óleo Coloquei aqui uma cebola Um pimentão Três pimentas de mesa Aquelas saborosas, cheirosas E já escaldei aqui as carnes As carnes secas, né? Porque a carne seca, a calabresa Eu refoguei E vou colocar aqui na panela É porque não Escaldei E vou rechear elas E vou deixar cozinhando Por uns minutinhos E no final vou acrescentar as folhas E o quiabo também Eu já lavei aqui Já separei Já cortei O quiabo tá aqui Opa! Errou! Errou, né? É ao vivo Então, aqui ao lado Coloco de novo aqui E vou colocar Pra acrescentar depois Quando a gente grava assim As coisas ao vivo Sempre acontece, né? Então é isso Eu tô refogando Tá um cheirinho muito bom Aí depois você coloca Todos os temperos que você quiser Eu coloquei tempero verde Aqui também Que é o coentro, né? Que a gente utiliza E Cebola, pimentão, tomate Se vocês tiverem Hoje é que eu não coloquei tomate Mas Se vocês tiverem, coloca E coloca o corão de cominho As especiarias desejadas Então é uma carta saborosa Vamos mandar um beijo aqui Pra nossos membros do canal, né? Nossos amigos Meus vlogs Roberto Titã 08 Que é nosso irmão, né? Também Em Cristo Jesus Tem Malou Becerra Anny Becerra Rosita Becerra São muita gente, né? Nossos amigos também Que moram nos Estados Unidos, né? Que é o Nosso Pesca Amigo Pesca Maria Letícia também Nami tá aqui falando Maria Letícia Que são muita gente A gente não consegue gravar Todo mundo, né? Mas os membros, né? A gente sempre tá A gente E O nosso amigo Canal Curtífero também Tem Muitos e vários Se eu ler mais, gente Não posso ficar aqui Falando Um pouco De eles, não Né? São muita gente mesmo Tem Tachá Oliveira Oficial Tem nossa amiga Tete Santana Flávio Canuto Eles sempre estão A gente Com a gente É claro Que todo mundo Tem sua ocupação, né? Mas tem um tempo De chegar até nós Também Vou dar uma paradinha aqui O nosso amigo Que eu tô falando, gente Ele mora nos Estados Unidos É André Cid da Pesca Eu sempre comento aí embaixo Nos comentários Vocês vão fazer um visitinho aí Também é membro do canal Mora nos Estados Unidos Lá tava muito gelo, né? Tem a nossa amiga Também Com a Marlos El Cicabalho Que é o canal De inspiração do dia a dia Nossa amiga Ana Mãe de dois Ela tá com um novo canal Aí também Quem puder ajudar Nossa amiga Ana também, gente Eu vou Está pedindo pra vocês Aqui pra ela Vou colocar ela Lá na Inscreção do vídeo Tá bom? Pra vocês Dê uma força pra ela Ela amou também Ela perdeu o canal Mãe de desagro Vou colocar ela Lá na descrição Pra vocês Tá fazendo uma visitinha A nossa amiga Ana Tá bom? No instante Eu volto com o prato Prontinho, pessoal Ó, já fiz Já tá aqui Ó Com os quiabos Já tá aqui A taioba Tá uma delícia Cheiroso demais A carne Tá aqui também Com o arrozinho Tá bom? E agora Eu vou deliciar Essa maravilha Fica uma delícia Aí agora Vou encher Minha barriguinha Meu estômago Né? Pessoal Ainda aproveitei E fiz um Refogado Com esse talo Aqui Os talos Da taioba Você já Já almoçou Renil? Já comeu tudinho? Hum Então vai tomar suco Hum São uma delícia Pessoal Gostou da taioba Meu bem Ele disse que gostou Pessoal Hum Que delícia Eita Ele disse que comeu tudo Pessoal Pessoal Tá uma maravilha Essa taioba Então gente Ativa o sininho De notificação E se inscreva Que não for inscrito Deixe seu like Deixe seu like Para ajudar o canal Tá bom? Deus abençoe a todos vocês E agora eu vou terminar aqui meu almoço De ao nha nha Tchau 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 Tchau